Oi Mauro, conta. Bom, hoje é dia 24 de novembro de 2019. A gente foi dar uma volta, eu e a Marta, fomos até o mercado e ele veio, ele tava comendo o resto de comida no lixo, só tinha arroz, né, arroz, azedro, e aí ele veio, a Marta chamou ele um pouco de longe e ele veio e começou a fazer carinho na gente, pedir carinho, a gente começou a ver se ele tinha dono, perguntar pra um, pra outro, se ele tinha dono, se não tinha, e ele veio andando comigo no meu colo, tá garoando, hoje o tempo tá frio. Tá chovendo, ele veio no colo do Mauro, quase um quilômetro, mas assim, ele tava assustado, mas ele se enfiava no meu braço, agora ele tá curioso. Magro, tá magrinho, tá com sede. É jovem, olha, a cara linda dele, tá sujinho, ele tá sentindo o cheiro, nós estamos com o bonitão, que é aquele pretinho que foi devolvido depois de cinco meses por um ex-tutor. Pensa num gato lindo, pensa. Ele é lindo, ele é lindo, uma carinha. Agora ele tá curioso. Mas como é que ele veio no teu colo, conta. Ele veio aconchegando a cara no meu braço, ele veio dando beijinho, já enfiava o focinho assim, olha lá. Tá com pulguinha. Agora a gente quer descobrir se ele é castrado, ele tá bem magrinho. Primeiro a gente vai dar um trato nele. É. Por uma caixinha, né? Eles têm pavor de espelho, então a gente vai tampar, senão tem bichinho que fica chorando a noite todinha achando que é outro gato. É. É. Ai, que miadinho judio. Ele tá um pouco machucado, provavelmente de briga, né? Fica na rua apanhando os outros. Não é grandão? Ele é lindo. É um gatão. Sabe aqueles gatos bem dóceis, bem carinhosos? É isso aí. É, porque imagina vir no colo do Mauro sair do território. Sem caixinha, sem transporte, sem nada. Sem nada, no colo, no colo, com chuva, à noite, né? Não usou unha. A hora que ele vem ração úmida. Deixa ele comer isso aqui. Ah, gente, não estrada ele. Nossa, que picado. Não lembra então. É com fome, né? Nossa. Põe água. Eu acho que faz tempo que ele não vê água limpa, né? É. Mas porra, é maior. Devagar, bebê. Se esganar. Se esganar. E nós estamos de mudança, mas não vamos deixar nosso amiguinho à própria sorte, né? O pessoal lá do Ponto Final disse que há poucos dias atrás eles já tinham visto um outro atropelado. Porque é uma área movimentada. A gente estava sem celular. A gente foi caminhar e não filmou o resgate. Gente do céu, ele não para de comer. Ele não para de comer. Isso é ração seca, hein? É super creme. Não é creme, é. Ração seca. É de excelente qualidade. O bichinho não para de comer. Olha! Nossa! Já comeu quase todo o pratinho. A gente está preparando para mudança. Então, realmente não estava preparado para pegar bicho agora. Eu doei várias caminhas, várias coisas, mas a gente vai dar um jeito. Agora, o que a gente vai precisar é de uma mãe, uma família muito boa para ele. Ele foi parar na rua não sei porquê, porque aparentemente é bem dócil, bem bonzinho. E a gente desconfia, mas ainda não tem certeza que talvez ele já seja castrado. Isso a gente vai descobrir logo, logo. É. Essa é a sensação de um animal que estava vivendo na rua e vem trazido para um lugar estranho. Inicialmente, sem saber o que vai acontecer. Sente o cheiro de outros gatos na casa, né? Mas está com o olhar assim perdido. De certa forma, um pouco mais confiante. Mas... Esse é o retrato do gato abandonado. Literalmente. Ninguém sabe o que aconteceu, qual que era a vida dele, se ele já teve caso ou não. Se era bem tratado ou não. Mas... Se era... E tinha acesso à rua... Fugiu e não soube voltar para casa. Ou foi levado por alguém até um certo lugar. Ou foi atrás de... Qualquer coisa que tenha tirado do seu caminho. Seja como for... Faz muito tempo que ele não vê uma casa. Faz muito tempo que ele não tem comida. Estava comendo resto de comida. Literalmente, um pote de arroz. Na chuva. Então... Seja como for... Ele não tinha nada de bom, né? A gente só espera o melhor para ele daqui para frente. Mas as incertezas que passam na cabecinha dele, só ele sabe, né? Né, bebê? Você é um doce. É um gato dócil. Deixa passar a mão na barriga. Com... Está ronronando. Baixinho, mas está ronronando. Né? Está curioso com a Xandra, que está aí do lado, do outro lado da porta? Claro, né? Agora vai lá. Tentar descansar um pouco, pequeno. Hum? Né, bonitão? Fica ouvindo todos os sons que passam para o lado de lá da porta. O que é que tem lá? O que é que estão fazendo? O que é que tem lá? Quem vem lá? Vou ter que confiar, né? Não tem opção. Mas é lindo, né? Como está cansado, ó. E aí, carinha de cansaço? Vamos dar um pouco de espaço para ele descansar? Ele com certeza vai dormir. Vai na na neném. Na na neném. Que ninguém mais vai maltratar o gatinho mais lindo que uma casa vai ganhar. Agora há três, ó. Ó, ó, ó. Ó enjoyed o tempo. É tão bom para o tempo. Obrigado.